Ninguém me respeita e faz talento, vocês estão-te juntos! Estou ouvindo que não me falas, tu não és minha mãe! Tu és uma pessoa, ninguém precisava de um amigo próximo. Lá tá, estou fora. Estou fora. Fez todo sentido juntarmos. Completávamos bem, tínhamos ideias giras para suquetes. Éramos jovens, queríamos as luzes da rio alta. Procurava ser feliz. Gostava de alguém que desse corpo às minhas ideias. Eu sei que eles tinham um potencial. Além disso, estava numa altura da minha vida em que achei que devia experimentar algum material. Assim nasceram os guardanapo. Eu gostei logo de todos, achei que podíamos ter uma daquelas amizades para a vida. Eu percebi que gostei deles. Do Rui, um bocadinho menos. A voz do Rui gira as primeiras 10 vezes. De p**** se não p****. Desde cedo ficou estipulado, a Susana só escreve. Nunca apareceu, não dava a cara pelo projeto. Assim também eu... Escrever é giro e tal. Mas não paga as contas. Precisámos de aparecer para fazer render a marca. O quê? Só escreves? Mas porquê que atuas? A serem que só escreves? Mas há alguém alguma vez em Seleccia de Queiroz? Só escreves? Ou porquê que não fazes vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte? Desde cedo que senti que nós fomos os filhos que ela nunca teve. Coitadinha. Sou casada. Tenho dois filhos. Mas porquê que perguntam? Eu adoro os nossos primeiros sketches. Muito pelo meu acting. Que claramente sempre carregou o grupo. Os sketches lutaram bem. Muito por causa da minha organização. Sempre tratei de tudo. Tenho ótimas memórias dos sketches. A escrita da Susana. O acting do Pedro. O tempo que ficávamos à espera do Guilherme. Mas pronto. Era tempo bem passado. Eu adorava fazê-los. As primeiras atuações eram muito como o Morda Susana. Altos. Baixos. Com as primeiras atuações eu gostei muito tranquilo. Nós na nossa primeira noite recebemos vinte paus. Assim ó pá. Uma coisa simbólica. Assim num bar em Lisboa. Temos lá. Uma noite gira até. E o Pedro no final vira-se assim para o dono do bar. Pega na nota. Começa a queimar. Ele dizia. Se era para receber esta ****. É o ****. Podia enfiar esta ****. Não percebi. Epá isto não entra. Passem para a próxima pergunta se faz favor. Não, não. Éramos conhecidos na altura. Imaginei o que foi a ser.